Meu Jesus maravilhoso és Minha inspiração a prosseguir E mesmo quando tudo não vai bem Eu continuo olhando para ti Pois sei que tu tens o melhor pra mim Há um segredo no teu coração Oh, dai-me forças pra continuar Guardando a promessa em oração Firme, meu Deus, está o meu coração Firme nas promessas do Senhor Eu continuo olhando para ti E assim eu sei que posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé E consolar o meu coração Pois os que choram aos pés da cruz Clamando em nome de Jesus Alcançará de ti, Senhor Misericórdia, graça e luz Oh, 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 oh... Oh, 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 oh... Oh, 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 oh... Teu grande amor não cessa Eterno não tem fim Quão grande és tu, Senhor Quão grande és pra mim Tua graça é o meu refúgio Descanso no teu poder Maravilhoso és Maravilhoso és pra mim Firme ao Deus está o meu coração Firme nas promessas do Senhor Eu continuo olhando para ti E assim eu sei que posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé E consolar o meu coração Pois os que choram aos pés da cruz Clamando em nome de Jesus Alcançar a letizia, Senhor Misericórdia, graça e luz Misericórdia, graça e luz Misericórdia, graça e luz Misericórdia, graça e luz Misericórdia, graça e luz